Nós estamos, no dia de hoje, assinando dois atos normativos. Um para que a gente tenha a nossa indústria, tanto a pequena, a média como a grande, com todas as condições de ampliar os seus negócios, os seus investimentos e, além disso, remunerar melhor os nossos produtores. Foi por isso que nós abrimos as fronteiras e, quando a Nathville veio para comprar, em Alagoas, isso foi uma articulação do doutor Álvaro Domício, dos produtores, do nosso querido presidente Zé Carlos Lírio, todos empenhados e imbuídos, obviamente, com a capacidade técnica da secretária Renata, da secretária Lindo, secretário Lírio, todos imbuídos nesse propósito de proporcionar uma melhor condição para a indústria e também para os nossos produtores. E o ato normativo vai permitir que todas as indústrias cumprem os insumos, cumprem o leite, cumprem maquinários, modernize a sua indústria pagando menos impostos, reduzindo significativamente a quantidade de impostos que são pagos a partir dessa regulamentação que nós estamos e vamos fazer aqui hoje. E vamos também proteger a indústria local, o setor, o mercado local, à medida que as importações terão uma atenção redobrada, sofrerão um encargo maior para que todas as indústrias do estado de Alagoas tenham a condição de produzir mais, de competir, de disputar em condições iguais com todas as regiões do Brasil. Então, hoje é um dia muito importante para o setor leiteiro e para todos que produzem no estado de Alagoas. Essa importação de produtos lácteos está prejudicando enormemente a indústria de laticínio do país. Com conta disso, o leite cai de preço e o produtor se acaba. Então, isso é uma proteção ao produtor de leite, que é quem gera a matéria-prima. Isso é uma coisa fundamental, isso começou por Minas, foi para Goiás e eu acho que nós somos o terceiro estado que vamos implementar essa medida de proteção ao setor leiteiro do estado. Isso foi uma coisa muito positiva, muito bem-vinda para a indústria local. Legenda Adriana Zanotto